Olá, estudantes da EJA, tudo bem? Sou a professora Simone aqui da disciplina de História e estou trazendo para vocês hoje mais uma aula do Eixo Identidade. Essa aula a gente vai falar sobre a história do Brasil através dos alimentos. Contar a história de um jeito diferente. Normalmente a gente sempre aprende a história do Brasil a partir da chegada dos europeus aqui, não é isso? Como foi o encontro entre a esquadra de Pedro Álvares Cabral e os primeiros indígenas com que eles tiveram contato nas praias da Bahia, na cidade de Porto Seguro, né? Como foi a ocupação deles nesse território, mas hoje a gente vai fazer uma aula diferente. A gente vai falar sobre a história do nosso país ao longo desses anos, a partir da nossa alimentação. Na história a gente chama isso de história da alimentação. Então vamos conhecer? A gente vai fazer uma viagem aqui sobre os alimentos, tá? Eu trouxe algumas canções muito famosas como uma fonte para a gente entender como nós nos nos relacionamos com a alimentação, né? O ato, gente, de se alimentar, como a gente faz, né? Sentados à mesa, é um ato social e, portanto, a gente vai aprender um pouquinho de como essa cultura do almoçar, jantar, tomar café, aquele chazinho da tarde, o biscoitinho, o bolinho faz parte da nossa cultura. A gente vai falar também sobre a influência dos sabores da África na Bahia. Pois é, você sabia que tem muita coisa no nosso tempero que vem de origem africana e que está relacionado com a nossa história em relação à escravização dos povos africanos aqui na Bahia e dos processos de resistência da cultura africana ao longo dessa história terrível que foi a escravidão? Pois é. E a gente fecha essa aula falando sobre alimentação e cidadania. Sabia que é um direito humano o direito a alimentar-se? Pois é, faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à vida. E para a garantia do direito à vida, é preciso garantir o direito à moradia, a alimentação, ao trabalho, à educação e ao lazer. E a gente vai falar um pouco disso na aula de hoje. Então vamos para essa viagem dos alimentos? Já ouviram essa música aqui? Se não ouviram, vamos conhecer, hein? Farinha é o nome da música. Ela foi cantada por um artista brasileiro muito famoso, que é o Djavan. não sei se vocês sabem, ele é um alagoano, né? E aqui no Nordeste, adivinha o que é que não pode faltar à mesa? Farinha. E aí na canção ele diz assim, ó, a farinha é feita de uma planta, óbvio, né? Da família das euforbiáceas, euforbiáceas, de nome Manilô Utilíssima, que um tio meu apelidou de macaxeira. Em Alagoas é macaxeira, aqui na Bahia é Aimpim, né? Então o meu tio aqui na Bahia apelidou a macaxeira de Aimpim. Em outros lugares, mais para o sul do Brasil, é chamado também de mandioca. E foi aí que todo mundo achou melhor, bem mais fácil, né? Falar Aimpim, macaxeira ou mandioca do que Manilô Utilíssima, ou ainda planta das euforbiáceas. Já pensou? Hoje você vai chegar em casa, ó, gente, me dá aí uma euforbiácea, mas fácil falar farinha, não é? A farinha tá no sangue do nordestino. Eu já sei desde menino o que ela pode dar. E tem da grossa, tem da fina. Se não tem, dá quebradinha, vou na vizinha pegar pra fazer pirão ou mingau. De onde vem esse hábito nosso? Não de pegar farinha emprestado na casa da vizinha, tá? Mas de comer farinha, de preparar farinha. Aí eu quero que vocês olhem esse espaço aqui, ó, onde eu tô passando a lanterninha vermelha. Aqui é uma casa de farinha. Os indígenas brasileiros eram produtores de farinha de mandioca, ou produtores de farinha de macaxeira, ou produtores de farinha de Aimpim. Os indígenas brasileiros cultivavam as plantas da família euforbiáceas, como diz a música, ou seja, cultivavam mandioca, cultivavam Aimpim, né? E a partir da base do Aimpim é que se faz a farinha em casas como essa, né? Aqui, depois que a farinha, a farinha, ó, a mandioca tá toda ralada, vai espalhando ela aqui em cima, né? Fazendo esse movimento com o braço, até aquela massinha secar e ali transformar em farinha, né? Como ele diz na canção, né? Tem da fina, tem da grossa, tem da amarela, tem da branca, né? Então, era muito vendido nas feiras desse jeito aqui, ó, e tem pessoas que até hoje tem o hábito de só comprar farinha nessas sacas aqui, ó, e primeiro fazer a degustação, hein? Ó, tem todo um ritual pra pegar o bocado de farinha e jogar na boca pra experimentar qual é a melhor farinha. Ao longo do contato desses indígenas com outros povos, como os portugueses e os africanos, os usos da farinha foi mudando. Os indígenas usavam a farinha pra fazer pirão ou mingau. Quem nunca viu aí o mingau, em alguns lugares é chamado de mingau de Santo Antônio, em outros lugares é chamado de mingau de cachorro, que é o alho amassado com água e farinha, né? E dizem que é um santo remédio, né? O pirão, né? O pirão d'água, né? Muitas pessoas que comem algumas carnes mais salgadas ou peixes mais salgados pedem lá o pirão d'água, né? Então, isso é uma herança da cultura indígena que faz parte do nosso povo. A mesma coisa mistura, ó, farinha com feijão é animal. Diga aí, na hora do almoço, um feijãozinho com a farinha e uma pimenta, né? É fundamental na nossa mesa. O cabra que não tem eira nem beira, lá no fundo do quintal tem um pé de macaxeira. A macaxeira é popular. É macaxeira pra ali, macaxeira pra cá. E em tudo que é farinhada, a macaxeira tá. Verdade. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é que a mãe me dá lá de Alagoas. Você não sabe o que é farinha boa. Farinha é a que a mãe me dá lá de Alagoas. Ui, ui. Então, no contato dos indígenas com os povos africanos e com os povos europeus, nós fomos dando outros usos à farinha no nosso cotidiano. Mas há quem diga que a melhor farinha é a da Bahia. Há quem diga que a melhor farinha é do Pará. Aí vai depender de onde você tá pra dizer qual é a melhor farinha. Há uma outra canção bem bacana pra entender essa viagem dos alimentos. É a canção do Dorival Caíme, em que ele ensina a fazer vatapá. Pois é, uma música pra ensinar a fazer vatapá. Quem quiser vatapá, ó, que procure fazer primeiro o fubá, depois o dendê. Procure uma nega baiana, ó, que saiba mexer. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Bota castanha de caju, um bocadinho mais. Pimenta malagueta, um bocadinho mais. Amendoim, camarão, rala um coco. Na hora de machucar, sal com gengibre e cebola. Iaiá, na hora de temperar. Não pare de mexer. Ó, que é pra não embolar. Panela no fogo, não deixa queimar. Com qualquer 10 mil réis e uma nega, ó, se faz um vatapá. Além da receita do vatapá, essa canção também traz a origem do alimento na nossa história. E o contato dessa mistura africana com outros temperos que existiam no mundo. Vamos conhecer? O fubá que ele tá falando aqui, ó, não é o fubá do milho, não, hein? É o fubá do feijão. O vatapá, como vocês sabem, ou é o do milho, gente? Ou eu tô confundindo com a carajé? Vixe, ó, é tanta mistura que às vezes a gente se confunde, não é mesmo? Pois é. Então, o fubá com o dendê, né? O azeite de dendê. E, ó, procure uma negabaiana. É uma referência às mulheres que foram trazidas pra ser escravizadas no Brasil e que produziam esses bolinhos com o vatapá. Esses bolinhos aqui, ó, o acará ou o acarajé, né? A partir da mistura étnico-racial pela qual a gente passou. E isso era feito por essas mulheres negras, né? E que vendiam esses quitutes nas ruas das cidades aonde existia a escravidão, né? E que eram chamadas até o século XIX de quituteiras. Hoje, essas quituteiras são as baianas de acarajé, né? Ele fala aqui, ó, do gengibre. O gengibre é uma especiaria asiática. Pois é. Lembram lá do comércio das especiarias, das navegações europeias? O que que esses europeus iam buscar no Oriente? Temperos. E dentre esses temperos estava o gengibre. E no contato entre essas nações, índios, negros e brancos, faz essa mistura. E aí surge o vatapá, o acarajé, o caruru, né? E tudo mais que tem no tabuleiro da baiana, como diria uma outra canção. Ah, e essa daqui então, olha, O Preto que Satisfaz. É uma música cantada pelas frenéticas, ó, a banda antiga, né? Que fala sobre a preferência nacional do brasileiro, da brasileira, pelo feijão. E aí elas cantavam dizendo, né? Dez entre dez brasileiros preferem feijão. Esse sabor bem Brasil, verdadeiro fator de união da família. Esse sabor de aventura, famoso pretão maravilha. É porque em algumas regiões do Brasil, o hábito de consumir feijão preto. Principalmente no sudeste brasileiro. Aqui no nordeste é mais comum, ó, o feijão carioquinha ou o fradinho. O feijão, então, faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha. E dez entre dez brasileiros elegem feijão puro, com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão. Macarrão, macarrão, né? E nessas horas que esquece dos seus preconceitos. Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito. Feijão tem gosto de festa. É melhor e não faz mal. Ontem, hoje, sempre. Feijão, feijão, feijão. O preto que satisfaz. Repare que nas três canções que trouxe pra vocês, as músicas chamam a atenção dos elementos indígenas da nossa cultura e dos elementos africanos. Porque a nossa cozinha, a nossa dieta alimentar, ela é essencialmente produzida pelas culturas indígenas e africanas. Mas e o português participou? Óbvio que sim. Aqui esse prato que está representado na imagem com feijão é o famoso feijão tropeiro. Os tropeiros eram aqueles homens que adentraram o interior do Brasil pra produzir gado, né? E nas suas viagens pelo interior do Brasil, só tinha um alimento que sustentava a viagem. Era a mistura de farinha, feijão e as carnes salgadas. O europeu, ele tem esse hábito de salgar carnes, assim como o indígena tem esse hábito de salgar o peixe. Então, foi essa mistura que deu origem ao famoso feijão tropeiro e que garantiu que a exploração europeia no território brasileiro não ficasse só no litoral e pudesse avançar pro interior do Brasil e dar esse formato geográfico que nós temos hoje. Então, um alimento importantíssimo nessas viagens é o famoso feijão tropeiro. E por isso esse nome, né? Era o feijão das tropas. De que tropas? Desses chamados desbravadores do território. Tudo que é produzido pelo ser humano é um objeto de estudo da história. Com os alimentos não é diferente. Através da história da alimentação, é possível conhecer hábitos e costumes de um povo. Ao longo da história humana, a busca por alimentos permitiu aos primeiros seres humanos desenvolver a agricultura e o pastoreio, assim como desenvolver técnicas de armazenamento e tecnologias de produção alimentar. O movimento migratório dos nossos primeiros ancestrais também potencializaram os tipos de alimentos que são produzidos em cada região do planeta, assim como o intercâmbio alimentar entre os vários povos e culturas. Eventos históricos, como as navegações europeias, ou fenômenos políticos sociais, como a globalização, são importantes para entender a relação entre alimentação e cultura. Ou seja, a cada medida que nós, seres humanos, mudamos de um lugar para o outro, nós levamos as nossas experiências alimentícias, as misturas de temperos. Como vocês viram aqui, o indígena introduziu a farinha na nossa dieta, o africano, o azeite de dendê, o leite de coco, misturou os temperos europeus com os temperos asiáticos, com os temperos africanos e com os temperos indígenas, e deu uma cozinha própria, única, que é a cozinha baiana. E tudo isso foi possível por conta dessa influência africana, nessa mistura da qual nós estamos falando, que todas as canções que a gente trabalhou até aqui fazem referência. Essas especiarias que as grandes navegações motivou a busca, como canela, açúcar, gengibre, noz-moscada, pimenta do reino, o cravo, o coentro da Índia, e tantas outras que são originárias do Oriente, associadas ao conhecimento africano e à manipulação dos alimentos, deu origem à cozinha brasileira, que é essa cozinha das mais autênticas do mundo. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa mistura? A influência da culinária africana na cozinha brasileira. Uma das contribuições mais importantes foi a que veio da África, trazida pelos escravos. Se os comerciantes de escravos traziam os ingredientes, as especiarias, os escravos traziam na memória os usos e os gostos de sua terra. Os escravos não tinham uma alimentação farta, comiam os restos que os seus senhores lhes destinavam. Os ingredientes nobres, o preparo requintado e as maneiras europeias à mesa aconteciam na casa grande. Enquanto isso, a cozinha negra se desenvolvia na senzala. O negro introduziu na cozinha o azeite de dendê, confirmou a excelência da pimenta malagueta, deu ao Brasil o feijão preto, coquiabo, ensinou a fazer vatapá, cururu, munguzá, acarajé, angu e feijoada. A cozinha negra fez valer os seus temperos, os verdes, a sua maneira de cozinhar. Modificou alguns pratos portugueses, substituindo ingredientes. Fez a mesma coisa com os pratos da terra e finalmente criou a cozinha brasileira, descobrindo o chuchu com camarão, ensinando a fazer pratos com camarão seco e a usar panelas de barro e a colher de pau. Os caldos extraídos dos alimentos assados misturados com farinha de mandioca ou pirão ou com farinha de milho ou angu são uma herança dos africanos. Agora vamos conhecer alguns pratos típicos da cultura afro-brasileira. Feijoada Um dos pratos mais famosos da culinária brasileira se originou nas senzalas. Enquanto as melhores carnes iam para a misa dos senhores, os escravos ficavam com as sobras. Pés e orelhas de porco, linguiça, carne seca, eram misturados com feijão preto, como latinho, e cozido num grande caldeirão. Acarajé Feito de massa de feijão fradinho, cebola e sal, frito em azeite de dendê. Podendo ser servido com pimenta, vatapá, cururu, camarão seco e salada de tomate verde, cebola e coentro. Vatapá Originário da África, muito temperado com pimentão, cheiros verdes, cebola, sal, coentro e outros. Preparado à base de peixe, em alguns casos, frango, leite de coco, camarões secos e frescos, pão de véspera, amendoim, castanhas torrados e moídos, azeite de dendê e muita pimenta. Agora, crianças, que vocês conheceram a contribuição dos negros para a culinária. Então, gente, como vocês viram, foi a partir desses contatos entre essas diferentes nações que deu origem ao povo brasileiro, as nações indígenas, os povos africanos que foram trazidos para cá pelos portugueses europeus e os próprios portugueses europeus que deram origem a essa cozinha. E essa cozinha também faz parte da nossa cultura. E como vocês estão vendo, é possível conhecer a nossa história a partir da história dos nossos alimentos. Muitos dos alimentos que consumimos hoje em nosso estado são de origem africana. Temperos, misturas e modos de fazer que foram adaptados pelos nossos ancestrais durante os mais de 300 anos de escravização como uma forma de resistência e sobrevivência. Essas misturas que nós estamos falando na nossa aula e que são hoje a base da nossa dieta faz parte dos rituais de resistência dos povos indígenas e africanos, principalmente contra a conquista e a dominação europeia nesse território chamado Brasil por parte dos indígenas e a escravização sofrida pelos africanos aqui nesse território também chamado Brasil. Por isso que as canções que eu trabalhei na aula com vocês a todo momento chamam a atenção da importância dos povos africanos e dos povos indígenas na composição da nossa dieta, na preparação dos nossos temperos e de alguns hábitos que hoje faz parte do nosso cotidiano e que está relacionado com essa história que a gente está aprendendo aqui na aula e que essa imagem aqui ilustra bem e dá até uma fominha o camarão, a batata frita, o acarajé, o caruru, o bolo de milho, a pimenta, principalmente a tal da pimenta malagueta. Tem aqui também as comidas feitas dessa mistura entre mandioca e o conhecimento indígena e o conhecimento africano como por exemplo a maniçoba que é uma mistura desse conhecimento indígena e desse conhecimento africano sobre a alimentação. Você sabia? O ofício das Baianas de Acarajé é reconhecido como patrimônio cultural do Brasil. Este bem cultural de natureza imaterial inscrito no livro dos saberes em 2005 é uma prática tradicional de produção e venda em tabuleiro das chamadas comidas de baiana feitas com azeite de dendê e ligadas ao culto dos orixás amplamente disseminadas na cidade de Salvador, Bahia. Mas aqui em Feira de Santana também, hein? Dentre as comidas de baiana destaca-se o acarajé bolinho de feijão fradinho preparado de maneira artesanal na qual o feijão é moído com um pilão de pedra que é chamada pedra de acarajé temperado e posteriormente frito no azeite de dedê fervente. Sua receita tem origens no Golfo do Benin na África Ocidental tendo sido trazida para o Brasil com a vinda dos escravos dessa região. Então, remonta também a história dos nossos ancestrais africanos à origem da comida baiana. E o ofício das baianas de acarajé é tido como um legado imaterial, ou seja, faz parte da nossa cultura a produção dessas mulheres na história do Brasil. e que é um ofício muito, muito antigo, tá certo? Mas, falar de alimentação também é falar de cidadania. Não tem como a gente falar sobre história e alimentação sem falar da relação entre esses dois processos. Como eu disse a vocês no início da aula, a alimentação é um direito humano, faz parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o acesso à alimentação. Mas muitas pessoas no planeta estão vivendo em situação de fome ou, como se diz hoje, privadas do direito de se alimentar. Esses gráficos que eu estou demonstrando aqui no slide para vocês mostram um pouco de como andam os dados das pessoas que não têm o que comer. aqui em azul está o nosso país, o Brasil. Infelizmente, em 2018, o país retornou para o mapa da fome no mundo. Então, de 2017 a 2019, nós temos nessas regiões aqui do planeta esses percentuais de pessoas em situação de fome. Certo? E observe que o Brasil está entre esses países que têm ainda essa condição. Quase nada na mesa é uma crise econômica baseada na desigualdade, na falta do acesso de bens, que impede que milhões de pessoas possam ter uma refeição adequada. na América Latina, são mais de 400 milhões de pessoas que estão sofrendo com fome e desnutrição. As mais atingidas são as crianças. No Brasil, nós temos atualmente 5,2 milhões de brasileiros e brasileiras em situação de fome, ou seja, pessoas que não têm o que comer. e isso é um problema porque essas pessoas vivem com menos de 1 dólar e 90 centes por dia. Então, a falta de acesso ao trabalho, a falta de acesso à moradia, a falta de acesso ao estudo, muitas vezes impacta também no acesso à alimentação. um gráfico que mostra a evolução da fome no nosso país de 2004 a 2017 e 2018. E vocês podem observar aqui, que em 2004 a gente tinha um alto percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, de pessoas passando fome. era de 8,2% da população brasileira em 2004, mas foi reduzindo, em 2013 chegou a 3,6 milhões de pessoas, é uma redução bem grande, mas em 2017 esse número voltou a crescer. traduzindo essa porcentagem em milhões de pessoas atualmente no Brasil como vocês estão vendo aqui, temos mais de 10 milhões de pessoas em situação de fome, certo? E isso é um problema grave porque lançou novamente o Brasil no mapa da fome no mundo e a gente pode observar que isso é distribuído geograficamente no nosso território. O maior percentual de pessoas em situação de fome no Brasil está no Nordeste e no Norte do país. Então, há também aí uma questão do desenvolvimento do Brasil. Isso significa dizer que o desenvolvimento está concentrado mais na região Sul e Sudeste do que na região Nordeste, porque uma coisa a gente está atrelado à outra, tá certo? E é importante falar sobre alimentação e cidadania pelo seguinte, o avanço e o desenvolvimento técnico e tecnológico produzido ao longo da história humana permitiram a produção alimentar o suficiente para acabar com a fome no planeta. Ou seja, nós, seres humanos, produzimos alimento o suficiente para todos. mas, por que ainda existem pessoas que não têm o que comer? Causas naturais, terremotos, enchentes, a própria questão climática, vocês sabem, o mundo hoje enfrenta perigos por conta do aquecimento global, então isso impacta no acesso dessas pessoas a esses alimentos, a alta dos preços dos gêneros alimentícios, fala sério, a gente vai na feira cada dia os preços estão mais altos, então isso também dificulta que as pessoas mais pobres tenham acesso a uma alimentação de qualidade. A produção agrícola de monoculturas, o que isso significa? Em alguns países, a produção agrícola é baseada em um único produto, o Brasil já fez isso ao longo da sua história, durante a colônia produzíamos cana-de-açúcar para produzir açúcar, durante o Império Brasileiro produzíamos café e exportávamos esse café e os outros gêneros alimentícios ficavam de segundo plano, então fazer esse tipo de desenvolvimento agrícola é um problema, na atualidade o Brasil ainda faz esse tipo de cultura agrícola, ou melhor, de monocultura agrícola, que é a produção da soja, é um dos principais produtos alimentícios produzidos por nós, e um outro problema na produção do alimento é a concentração fundiária, ou seja, grandes propriedades de terras, mas com apenas um proprietário, o que favorece a essa produção de monoculturas, e dificulta o acesso, principalmente dos mais pobres, à alimentação e à alimentação de qualidade, então ainda há muitos desafios para diminuir ou acabar com a fome no mundo, então comece fazendo sua parte, que tal fazer uma hortinha aí no fundo de casa, já ajuda bastante, e uma sugestão para vocês nesse trabalho de aprender sobre a história a partir dos alimentos, é de repente que tal montar um livro de receitas com aquelas comidas típicas que fazem parte das suas memórias de infância ou de juventude. Aproveite para descobrir a origem dos ingredientes que compõem os pratos e como eles chegaram aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e um forte abraço para vocês, até a próxima! Tchau! 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 Tchau!